A relação do habeas corpus do ex-presidente Lula com o agravo regimental, escrito por Edjard Dias de Vasconcelos. O que é agravo regimental quando uma decisão judicial for tomada por um único juiz em nível de instâncias superiores? O agravo regimental está previsto apenas nos regimes internos dos tribunais, não em lei processual. Qual o objetivo do agravo? Evitar decisões monocráticas que poderão prejudicar o direito do cidadão. A plena defesa do direito, uma decisão poderá ser revista, no entanto, a interposição de recurso deverá ser efetivada em cinco dias, a partir da publicação da decisão monocrática. Vamos entender o que é o agravo regimental, a partir do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Se o ministro Fachin tivesse negado o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, daria o direito à defesa, pelo agravo de regimento, de recorrer à segunda turma, na qual, certamente, a defesa seria a maioria vitoriosa. Para obter a vitória, em um determinado momento, fere-se a própria convicção. Desse modo, como a segunda turma é maioria contra a prisão em segunda instância, pelo fato de ferir o princípio pétreo da presunção da inocência previsto na Constituição Federal, artigo 5, inciso 57. Fachin não nega o pedido de habeas corpus, entretanto, encaminha para o Pleno do Supremo, onde, por um voto, prevalece o entendimento da prisão em segunda instância. Desse modo, evita a possível decisão favorável à não prisão do ex-presidente Lula, pois a segunda turma defende o princípio da presunção de inocência em todas as instâncias. Portanto, percebe-se que a própria justiça tem mecanismos institucionais para condenar ou não um cidadão, em consonância conjuntural com os próprios tribunais, objetivando ideologias hermenêuticas. É escrito por Edjar Dias de Vasconcelos. E aí E aí E aí